E aí, como eu tava falando pra vocês, no sábado à noite, o meu marido preocupou com ela ir embora aquela hora, porque ela morava longe, e sugeriu dela ficar aqui em casa, dormir aquela noite, né? E aí ela pegou e ficou, e foi muito perfeito, na verdade, dormir a gente não fez, a gente ficou a metade da noite assistindo série, comendo, conversando, e a outra metade namorando, é claro. E aí depois, no domingo também, ela passou, o dia que a gente saiu, almoçou, conversou, namorou, na verdade, foi o primeiro meio que romance do Trisal, sabe? Foi o primeiro momento, assim, romântico mesmo, e não só pro lado da safadeza. E aí foi tudo muito perfeito, e ela foi embora, e meu marido me chamou pra conversar, ele falou assim, amor, eu tenho uma coisa muito séria pra te falar, mas eu tô, assim, um pouco com receio, com vergonha, e no fundo, no fundo, eu já sabia o que que era, mas eu tava sonhando em ouvir aquilo da boca dele. E eu peguei e falei assim pra ele, amor, eu acho que nessa altura a gente já não tem o que esconder um do outro, mas não, acho que a gente já tá com a relação bem aberta, né? Ele falou assim, não, não é nem questão de esconder, porque eu mesmo tô confuso do que eu tô sentindo, do que eu quero falar. Falei assim, não, amor, se abre, talvez te ajuda. Aí ele pegou e me falou, falou assim, não é porque eu acho que eu tô gostando da morena. Eu falei assim, amor, isso aí tá na cara, você mudou muito com ela, você mudou muito em relação a isso tudo que a gente tá vivendo, ao que você pensava antes, e normal, eu também gosto muito dela, ela também gosta muito de nós dois, e nós três, adultos, a gente sabe o que faz, então vamos deixar continuar rolando, sabe? E aí, depois que ele abriu isso comigo, foi bom, porque vocês lembram de eu contar daquele grupo de WhatsApp que eu tinha feito pra nós três conversar junto? Então, ele não falava lá porque ele tinha muita vergonha, e depois que ela abriu pra mim, que eu tava gostando dela, nossa, a gente passou a se falar lá o tempo todo, a gente não falava no privado mais. Foi tão engraçado que mesmo quando eu queria conversar alguma coisa com ele, sobre o que em casa a gente falava lá no grupo, tanto que a gente, sabe, tava unida ali mesmo. E aí, no trabalho, quando ele tinha um tempinho, a gente ficava conversando lá no grupo, então ele já não tinha segredo e nem vergonha dela mais pra nada, ela já tava mesmo fazendo parte da nossa família. E aí, nisso, depois, ela passou a vir pra cá todo final de semana, todo final de semana mesmo, tudo que a gente ia fazer era junto. Eu acho que a família, nessa altura, até meio que já desconfiava, sabe? Mas da nossa boca, ninguém tinha ouvido nada. Até então, a gente não tinha sumido. E aí, o meu marido pegou e chegou em mim e falou assim, Amor, a gente já tá ficando junto pra tudo. O que você acha da gente morar junto? Da gente chamar ela pra vir morar junto mesmo e se assumir? Eu peguei e falei pra ele, né? Falei sim pra mim, não tem problema nenhum. Porque eu sempre fui um livro aberto, eu sempre fui desprendida da opinião das pessoas. Então, pra mim, é o de menos. Mas eu acho que você sabe que pra você vai ser mais difícil, né? Que sempre foi uma pessoa mais reservada. E querendo ou não, a gente vai enfrentar preconceito da sociedade, da nossa própria família. Ele falou assim, não, eu sei. É por isso que eu tô pensando muito primeiro e tô falando você. E aí, naquilo, nós dois passamos uma semana conversando, sabe? Todo dia a gente tocava nesse assunto. A gente falava, conversava. Meio que acho que ia amadurecer nessa ideia mesmo na nossa cabeça. E também tinha a Morena, que a gente ainda não sabia a opinião dela, o que ela achava sobre isso, né? Se ela ia ter coragem, se ela ia querer. E aí, então, no próximo final de semana que ela veio, a gente resolveu conversar com ela. Porque ela também fazia parte disso, né? E aí, na mesma hora, ela topou. Ela falou assim, que também por ela não tinha problema das pessoas saberem, que ela não importava com a opinião dos outros. A única coisa que ela queria era conversar primeiramente com a mãe dela. Que pra ela era o único problema que ela via. Porque, querendo ou não, já era uma pessoa assim, mais de idade, né? Que, tipo, ia ser mais difícil de entender e concordar com uma coisa dessa. E aí, ela pegou e conversou com a mãe dela. E a gente abriu pra toda a nossa família também. Eu contei pra minha família, ele contou pra família dele. A gente apresentou a ela e tudo mais. E a mãe dela, tipo, ficou muito brava com ela. Passou muito tempo sem falar com a cara. Não concordava de jeito nenhum, sabe? Mas mãe é mãe e hoje em dia ela já tá bem em paz com isso. E a minha família nem assustou muito. Porque, como eu falei, minha vida sempre foi um livro aberto. Então, eu nunca me importei muito. Só que, tipo, piadinha a gente sempre escuta. Até hoje eu ainda ouço, sabe? Agora, ou outra alguém falando assim, Nossa, da minha família no caso, né? Você é louca. Aceitar outra mulher ficar com seu marido. E não sei o que que tem. Esse tipo de coisa. Só que o que eu queria que entrasse na cabeça deles é que a outra mulher também é minha mulher. E de todas as nossas famílias, a do meu marido foi a pior. Porque, como eu falei, ela sempre foi mais reservada. Então, esse assunto teve até briga na família deles, sabe? Foi a mais difícil de aceitar. E hoje em dia, apesar de... A gente tem certeza que nenhuma das nossas famílias concorda com isso. Mas hoje em dia eles, pelo menos, respeitam, sabe? E tratam muito bem. Tipo, na família dela, eles tratam muito bem. Eu e o meu marido. Na minha família, eles tratam muito bem os dois, entendeu? Então, a gente já virou uma família mesmo. Todo mundo já abraçou nós três, apesar de não concordar com essa situação. Hoje está com cinco anos que a gente vive assim. E hora nenhuma eu não arrependo, pelo menos até agora. A gente se ama muito, que é o que importa. A gente se ama, assim, os três. E quando a gente sai na rua, tipo assim, pro cinema, algum lugar público, que a gente sai como um trisal mesmo, a gente ainda sofre bastante preconceito, sabe? Porque, querendo ou não, é uma coisa nova na sociedade. É uma coisa que as pessoas ainda não estão muito, assim, acostumadas a ver. E muita gente julga como putaria, sabe? A maioria das pessoas não aceita que tem como ser amor. Porque é amor entre nós três, sabe? E como eu falei, até agora eu não arrependo. É tudo muito perfeito. Tudo que a gente vai fazer, a gente faz os três. A gente só sai os três, sabe? E em relação ao sexo, que eu sei que é a maior curiosidade de todo mundo, né? É tudo muito perfeito. Aqui sempre tem demais, porque é sempre três vezes mais, né? E essa história não é minha, foi apenas uma interpretação. Como vocês notaram, essa história foi a parte final, né? Das outras. Então, se você não assistiu o começo dessa história, pra você se envolver e se entender melhor, eu vou deixar linkado aqui as três outras partes. E também esse vídeo vai estar numa playlist, tá bom? Que vai estar todas as histórias. Eu recomendo que você assista todas, pra você se envolver ainda mais nessa história. Lembrando que as histórias do nosso canal podem ser reais, baseadas em fatos reais e também fictícias. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje, tenham gostado do desenrolar e do final dessa história. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês querem mais histórias assim, divididas em partes, igual foi essa, tá bom? É isso. Beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz. E não se esqueça do like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma história. E é isso. Tchau, tchau. Fui.